Música Você é o mundo que eu sonhei pra mim A vida tinha no meu coração Estrela em sincronia com você Pois não consigo viver sem você A luz é apenas o primeiro dia de nossas vidas Música Eu sempre vou te amar Sempre quero pra você olhar A luz é apenas o primeiro dia de nossas vidas A luz é apenas o primeiro dia de nossas vidas A luz é apenas o primeiro dia de nossas vidas A luz é apenas o primeiro dia de nossas vidas A luz é apenas o primeiro dia de nossas vidas Eu sempre vou te amar A luz é apenas o primeiro dia de nossas vidas Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Agradeço por ter você Eu sempre vou te amar 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 Eu sempre vou te amar